E aí DJ Kennedy, tu é o brabo por que meu bom? Tá deixando as piranhas com sede, tu é Maui Gui Depois de dois puxando o ice, ela fica piranhona Brisada toma, 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 toma Brisada toma, 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 toma Quem mandou o puma, agora tá brisada Toma, 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 toma madeirada Toma, 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 toma madeirada Toma, 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 toma madeirada Brisada, brisada, toma, 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 toma Brisada, toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Queimando fuma, agora tá pesada Toma, toma, toma madeirada Toma, 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 toma madeirada Toma, 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 toma madeirada Não quer mais fuma apreensado Só com o ice ela se arreganha Então fuma, então fuma o trava chip de piranha Trava chip de piranha, trava chip de piranha Não queima, não queima, não queima e fuma prensado Não queima, não queima, não queima e fuma prensado Tocam, 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 as células se arreganham Então fuma, então fuma o trava chip de piranha Então fuma, então fuma o trava chip de piranha Tchau.